Fala meus telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e finalmente lançou a nossa nova temporada que é a temporada do encantamento então eu vou estar resetando essa temporada aqui com vocês a gente vai jogar junto, vamos lá, vamos iniciar A temporada dos encantados chegou Um grupo de espírito iniciou a sua viagem em direção à prosperidade Pega o barco e navega, siga seu caminho e uma nova terra guarda você Uma coisa interessante é que eles traduziram para a gente a primeira vez que eu fiz esse início aqui não tinha tradução em português, estava em inglês ainda Legal Todos os dias há novas missões para concluir e velas ter a temporada para encontrar Revivas a memória dos espíritos e concluo sua constelação para obter a recompensa suprema Bom, deixa eu aumentar um pouco a qualidade gráfica aqui Beleza, deu Ih, cadê o espírito? Ah, tá ali Então aqui está o espírito, a gente pode fazer as missões dele Mas para a gente poder ativar a missão a gente tem que ir para esse mapa especial Peraí, fecha aqui E nós temos as missões diárias que vai ganhar velas sanzonais Então são quatro missões E provavelmente não vai ser só a metade, né? Eu achei que era a metade, mas acho que todo mundo vai poder fazer as quatro missões Deixa eu ver aqui na loja se ainda está disponível a temporada Então você ainda pode comprar, vai estar disponível o tempo todo Então você compra tranquilo para você participar dessa temporada Quer dizer, participar se você já está participando, mas você vai ganhar itens isso Então a gente vai para o sertão dourado, a gente vai para o mapa novo Né, ligou Né, ligou Bom, chegamos aqui na Arca Esquecida Como eu havia dito, o nosso mapa ainda não está completo Igual está na minha outra conta E na medida que você for fazer as missões É muita coisa que vai mudar Então aqui tem vários espíritos para a gente poder pegar Todos os espíritos estão aqui Os seis espíritos dessa nova constelação vão estar aqui nesse mapa Tem um ali Só de eu estar vendo aqui Então o que a gente vai fazer Eu vou fazer uma missão diária da temporada Porque vai dar a dica para a gente E vamos ver que missão que ele vai dar para a gente Esse espírito anseia a luz vermelha Ele pode encontrar, pode ser encontrado onde a escuridão prevalece Ok, então esse aqui é a gente pegar a luz vermelha É uma missão simples, vai estar no próprio mapa É, vai estar lá no fundo A gente vai pegar essa missão, vai voltar aqui e vamos ativar A missão da temporada Então vamos lá Lembrando que essas missões vão estar em outros mapas Não vai estar exclusivamente nesse mapa Então com certeza quando eu vim aqui amanhã A gente vai ter que procurar essa luz Então vai ter uma dica no espírito da temporada E essa dica a gente tem que usar para encontrar a luz Que está vagando em qualquer local do mapa Então essa é a primeira missão Então essa é a luz vermelha Vai ter outras luzes Como a luz azul, a luz verde A luz cian E dentre outras Então vou tentar pegar esse aqui Vai, foi Completo Deixa eu pegar essa planta sombria aqui também E agora é só a gente voltar E ativar Completar essa missão Provavelmente essa vai ativar Os desenhos do barco Da arca Bom, vamos clicar no nosso espírito aqui Que a gente já vai conseguir completar A nossa primeira missão Da temporada Então a missão foi cumprida E está aí o desenho do barco Como eu havia dito Então vou mostrar a posição de cada espírito aqui para vocês Sei que tem aqui Tem um Eu acho que ali dentro também deve ter outro Aqui em cima também deve ter outro espírito Vamos subir aqui Realmente, está ali em cima tem outro Deixa eu ver Só entrar aqui dentro desse barco Para a gente confirmar se tem um espírito aqui ou não É, aqui não tem Então deve estar do outro lado ali Se não me engano Acho que deve estar ali Está ali, está dentro desse buraco Tem mais outro espírito Eu acho que ali no fundo também tem outro espírito ali perto da luz vermelha Vocês estão vendo ele ali E ali naquele local ali Também tem outro espírito No total são seis Então já peguei um, dois, três, quatro, cinco E está faltando mais um, cara Eu não sei onde está esse outro Cinco Deixa eu confirmar se tem outro espírito aqui E tem, tem um aqui Então está certo Então tem cinco aqui Eu só não achei o sexto Eu não sei se o sexto está ali dentro do barco Ou, mas eu já olhei esse dentro do barco Eu não consegui achar Ou deve estar ali dentro também, né Não, ele está ali Então tem dois nessa posição aqui Tem um ali E tem dois Eu vou pegar um espírito aqui Por quê? Porque eu vou mostrar pra gente Pra vocês, né Qual que é o objetivo Todos eles é de levar a luz Né A um determinado ponto Então A não ser aquele da caverna Que você tem que pegar todos os fragmentos de luz Dentro do labirinto Então eu vou ativar aqui E a gente vai pegar e levar essa luz até o espírito Lá dentro da caverna Então vamos nessa E bom, a gente conseguiu pegar a luz E devolver de volta pro espírito Então mais um espírito Que a gente acabou desbloqueando A nossa constelação Então eu não vou fazer todos os espíritos Nesse vídeo Eu vou deixar pra um próximo vídeo Com certeza amanhã Vai ser lançada mais uma missão Pra gente concluir Do espírito da temporada Então eu vou estar fazendo isso E trazendo pra vocês o mais rápido possível Então Essa missão provavelmente Vai ser de encontrar a luz Em algum local do mapa A gente vai ganhar uma dica E dentre outras Enfim Essa foi a temporada O início da temporada Então eu vou trazer mais vídeos Da gente concluindo as missões Da temporada E concluindo as missões diárias também Que eu tenho que trazer Então Vai ter mais vídeos Dessa temporada Vocês podem Estar seguindo aqui E cumprindo essas missões Seguindo aqui A trajetória que eu vou estar fazendo Espero que você tenha gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Compartilhe Curta A de Sonsorito Se você não for inscrito no canal Se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Até breve Tchau Fui Tchau